Sabe aquela grande ideia que você teve e você está tão feliz com aquilo que quer contar para todo mundo e aí você vai primeiro nas pessoas que você mais confia, nas pessoas que você ama e conta aquela grande novidade, conta o teu sonho, conta os teus projetos de vida e aí aquela pessoa simplesmente joga um balde de água fria em você, não acredita no teu sonho às vezes até desfaz daquilo que você acredita Por quê? Não porque essas pessoas são más, é isso que eu quero que você entenda A gente não pode ficar chateado quando as pessoas não dão crédito para os nossos projetos porque as pessoas têm suas crenças, as pessoas têm suas histórias e não são obrigadas a acreditar em pessoas sonhadoras como eu e você Acontece que o próximo passo depois dessa frustração que você sente quando descreditado, vamos colocar dessa forma o próximo passo é a frustração e logo depois disso a desistência, a procrastinação você acaba mudando de planos e pode até dar certo quando você desiste do teu sonho para tentar aquilo que é mais fácil ou mais seguro, sendo que não existe segurança mas nas nossas crenças existem então ali no futuro você pode se encontrar trabalhando com dinheiro e triste é essa vida que você quer para você, talvez você esteja colocando valor demais ou importância demais em pessoas que não são obrigadas a entender aquilo que você quer e nem aquilo que você deseja para você e para elas inclusive então é meu convite para você neste momento e eu falo com propriedade porque passei e passo por isso todos nós artistas somos sonhadores mas a gente tem um Deus que nos honra acima de tudo principalmente quando temos um chamado e esse chamado as pessoas não tem obrigação de entender mas esse chamado é para quem crê e esse chamado e esse propósito e esta missão é para quem acredita para quem tem fé, é para você então você precisa focar não em pessoas que vão de repente te desanimar e como eu falei, volto a dizer, não é por maldade você não pode criar uma mágoa dessas pessoas porque no fundo, no fundo elas querem o seu bem no fundo e no raso também elas sempre vão querer o seu bem por mais chatas que pareçam elas querem o seu bem e querem os seus próprios bens também então ao invés de focar nessas pessoas e ficar insistindo para que elas acreditem no teu sonho para de falar um pouco e corre atrás você do teu sonho conversa com Deus conversa com Ele faça cursos anote tudo pesquise bastante sobre aquilo que você quer fazer por exemplo se você quer viver da música pesquise tudo sobre viver da música vá para o Youtube pessoas que estão aí colocando muito material para você pessoas como eu que estamos aqui compartilhando todos os dias justamente por eu ter essa história e por eu ter que me ressignificar muitas e muitas vezes é que eu tenho esse desejo de compartilhar conteúdo de trazer essa novidade trazer um tempo novo um pensamento diferente para pessoas como você que de repente está aí e com essa tendência de se frustrar não se frustre não desista você precisa entender o seu propósito e a gente fala muito sobre isso é claro que a gente fala sobre o propósito entenda o porquê o porquê do teu talento o desejo que brota no teu coração de ajudar o próximo de que forma você quer ajudar o próximo pense nisso imagine um futuro melhor com você e o seu projeto dando certo como essas pessoas vão poder ser abençoadas por você inclusive as pessoas que estão de repente desmerecendo de você você vai poder ajudar essas pessoas mas não é agora agora talvez não seja o momento porque quem precisa realmente acreditar é você você está precisando de motivação de um tapinha no ombro alguém que te empurre olhe para a sua própria história porque a sua história te trouxe até aqui e até aqui você já venceu você já superou se superou você já se ressignificou muitas vezes e não percebeu mas se você andar um pouquinho de costas você vai ver que trilhou muitos quilômetros ainda e muitos quilômetros já e tem ainda muitos outros pela frente não se apegue apenas a caminhada que você precisa fazer se apegue a caminhada que você já fez e você vai perceber que de repente você já está até mais da metade do caminho às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar e acaba morrendo na praia porque a gente nada, nada, nada tenta de todas as formas e quando vai ver desiste e você não sabe se de repente a realização do seu sonho estava ali no dia seguinte faça cursos se prepare seja entenda tudo sobre o seu nicho de mercado posso dizer assim porque viver de música é um nicho de mercado é um mercado é um trabalho é um job por mais que a gente entenda também como ministério a gente é cristão é crente a gente entende como ministério porque a gente está para fazer a obra de Deus mas uma vez que você quer realizar o sonho de viver disso você precisa entender que isso é um job é uma ocupação é um trabalho e precisa se colocar profissionalmente também então precisa entender tudo sobre aquilo que você faz vá pesquisar vá pesquisar porque tem muita gente que está fazendo isso e se você deixar de fazer deixar de ser bom deixar de conhecer aquilo que você faz você vai ficar para trás como eu sempre falo o mundo não para de girar e a gente às vezes acha que está parado quer dar um tempinho quer descansar um pouco o mundo não para de girar quem está parado está andando para trás pense dessa forma sabe eu já deixei aqui as minhas anotações de lado porque hoje eu estou aqui realmente abrindo o coração para você e eu sei que eu já passei e muitas vezes passo por situações que você pode estar passando agora de desmotivação de descrédito de desânimo às vezes você acha que as pessoas têm que comprar a tua briga as pessoas não têm que comprar a tua briga as pessoas têm que te respeitar pelas tuas escolhas mas elas não são obrigadas a apoiar as suas escolhas pense bem se as tuas escolhas são para Deus se as suas escolhas são relevantes e vão te trazer um futuro bom e um futuro bom para a tua família também e para as pessoas você tem um ministério esse ministério não é para você ministério é para os outros é para abençoar a quem está perto quem está longe é para mudar o mundo você tem que mudar o mundo o teu trabalho vai mudar o mundo ou pelo menos o mundo ao teu redor se o teu trabalho vai mudar o mundo então você pode acreditar que Deus está nisso muitas vezes a gente luta para realizar os nossos sonhos mas no fundo no fundo os nossos sonhos são para nós mesmos aí existe um perigo porque você não vai se entregar o suficiente para que as coisas aconteçam e você acaba se enfraquecendo de forma que uma objeção como essa que você pode estar passando de repente de uma pessoa que não te apoia e até que te critica vai ser suficiente para tirar você do foco e fazer você procrastinar você nunca vai se achar pronto você vai ficar exigindo demais de você então pense nisso e espero que você tenha gostado dessa palavra bom deixa o teu joinha curta o canal e a gente se fala um abraço tchau